Por isso que eu vou de Cuiabá agora. Cuiabá. A Cuiba não cabe Cuiabá, né? Desculpa. Fui de sábio de novo. Ih, três tem... Tô muito burro! Meu Deus! Meu Deus! Aqui a palavra é não é diabo, né? Diabo não cabe, tá ligado? Diabo. É... Diabo? Não dá. É... Na... Navio também não dá. É... É... Hiato! Olha aí, ó! Olha lá! Olha lá! Caralho, se fosse Seattle, vocês iam... Porra! Vocês iam pagar um... Um pau pra mim, não? É... E aí, cara? Calma, 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 calma. Ó... Ó... Ó, o A não é aqui, nem aqui, nem aqui, tá ligado? Ou é ão... Né? E aí, o i também não é aqui, não é aqui. É... ão... É... É... Avião? Avião? Tá, ó... Tá, ó... Tá aqui! Ó... Eu sinto que eu tô muito focado aqui, eu tô perdendo tempo aqui, tá ligado? Mas é foda, né? É... Aqui... Aqui... O S não é aqui... Será que é... STO? É... É... Eu ia botar misto, né? É... Porra, bicho! Olha o cara! É... É... Calma aí! É... Isso aqui fosse... Pesto! Molho pesto! Ai... É... Ué? Pasto? Não! Ué? E aí? Posto? Posto? Toma ali! Toma ali! Tá, 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 tá... Calma! Porra, não tem nada aqui... Pô, fudeu já... Aqui é... Ó... Ó... E a... Tá ligado? Então aqui todo mundo sabe que é... 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 Botão, não... É... Lo... Lo... Loção! Loção, pô! Noção! Puta que pariu! Eu tô... Perdi já o jogo! Bizarro! Perdi, velho! Perdi! É duro! É duro demais a vida do competidor brasileiro! Agora fudeu! Que lixo, cara! É... É A? Eu tô botando esse N aqui, tá ligado? Porque eu não sei... Será que é ânimo? Aqui é ânimo! Ânimo! Aqui é ânimo, tá ligado? O A é aqui... O I tá aqui... O O tá aqui... Né? Tem um N que tá perdido... Que é aqui... Ânimo! Ponto! Né? Tá! E agora... Aí aqui... Errei! Aqui fudeu já! Mas aqui a gente sabe que tem um E! O E... Fá! Aqui é V... Tem um S... Vezes! Vezes! E se for Fezes? E se for Fezes, velho? Pô, não é Fezes, tá ligado? Será que é Fezes? Vezes! Chupa, Bolívia! Filho da puta! Torce contra Bolívia! Seu merda! Porra! Caralho, eu ia no Fezes, mano... Mas eles não iam colocar Fezes nunca! Vou...